Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve, ok? Mas bora lá, gente. Eu estou postando esse vídeo aqui para mostrar o resultado do pilha em químico que eu fiz em casa. Nota, eu fiz, eu conheço a minha pele, eu já tinha feito esses tratamentos antes, ok? Então, já era para eu ter postado esse vídeo, mas o que aconteceu? A minha pele ainda estava escamando muito, então ela estava com aquele efeito cinderela, tá? O efeito cinderela que eu falo é que a pele ainda estava muito esticadinha, estava tipo um lift facial. Quem faz esse tipo de tratamento sabe que a pele fica durante um tempo com a pele bem repuxando. Então, se eu gravasse, postasse para vocês aqui, ia ser meio ilusório o resultado final. Agora, a minha pele já está com a elasticidade normal, então nós já podemos ter uma noção real de como as minhas queridas cicatrizes de acne estão após o tratamento. Não só o pilha, mas eu já faço também o micro agulhamento. Tanto é que tem vídeo aqui, se você ainda não conferiu, depois vai lá conferir, ok? Eu vou me aproximar aqui para vocês. Essa cicatriz do nariz é minha cicatriz de estimação. Eu não tiro ela, não vou tirar ela não, nem mexo. Eu acho que ela dá um charme. Tá bom? E eu gravei também o vídeo para vocês sem a iluminação aqui da ring light. Eu vou soltar para vocês porque eu acho que dá para ter uma noção real de como a minha pele está, beleza? Aqui está, gente, a minha pele sem a iluminação da ring light. Só com a luz na janela, que fica de frente para mim. Tá? Então, assim, ainda estão aí as cicatrizes, mas eu achei que estão meio suave em comparação ao que já foi um dia. Então, é isso, gente. O resultado final foi esse e assim. Ainda tenho, né, as cicatrizes de acne, mas eu acredito que eu vou dar aí um muito, muito tempo para a minha pele. Porque a minha pele, ela está assim. Em comparação do que já foi um dia, está bem melhor. Tá bom? Está me incomodando bem menos. Então, eu não pretendo mais fazer tratamento para cicatrizes. Pelo menos, não aí por um tempo. Não sei se um dia me der a louca, eu resolvi fazer de novo. Mas, por enquanto, eu estou com a ideia fixa de que eu vou dar uma boa pausada e vou focar agora no tratamento para tentar clarear as manchas, ok? Então, a cicatriz de acne, por um tempo, eu vou pausar aí porque... Não sei. Por enquanto, não está me incomodando mais. Em comparação do que foi um dia, hoje, para mim, está ótimo. Tá bom? Então, eu vou pausar esses tratamentos e vou focar um pouco agora nas manchinhas. Tentar clarear um pouco as manchas, ok? E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha, deixe seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque eu estou sempre postando vídeos bem legais aqui para vocês, ok? Então, até o próximo vídeo.